E ó, já tá tudo certo, viu, pro Sergipão 2018. A competição vai ter 16 rodadas e poucas mudanças aí. A final continua em dois jogos e sem o quadrangular da morte. Os dois rebaixados vão ser definidos logo na primeira fase. Agora só falta divulgar a tabela e o jogo de abertura. A Câmara de Vereadores de Aracaju abriu as portas para o futebol sergipano. A bola só vai rolar no dia 13 de janeiro, mas o campeonato começou mesmo foi nessa reunião entre dirigentes da federação e os presidentes dos 10 clubes que vão participar do Sergipão 2018. O principal tema do tradicional congresso técnico foi a mudança na forma de disputa da competição. Com menos tempo para realizar o torneio por causa da Copa do Mundo do ano que vem, as mudanças foram poucas. Na primeira fase, turno único com nove rodadas, classificando seis equipes para a segunda fase e os dois últimos já serão rebaixados. O hexagonal vai ter apenas jogos de ida e os dois melhores decidem o título em duas partidas com a final prevista para o dia 8 de abril. Vai ser um ano onde a CBF enxugou os estaduais devido à realização da Copa do Mundo e antecipou algumas competições promovidas pela Confederação Brasileira de Futebol, exemplo de Copa do Nordeste e Copa do Brasil, foi estipulado 14 datas para a realização dos estaduais. Nós conseguimos esticar e iremos realizar a competição com 16 datas, datas essas que serão altamente motivadas do seu início ao fim. Outra mudança importante é a volta do campeonato de juniores nas partidas preliminares do profissional. O campeonato mais uma vez vai ter cobertura total da TV Atalaia, com transmissão ao vivo e exclusivassa de um jogo a cada rodada. A televisão vem dando uma conotação muito grande ao nosso campeonato, traz público, traz patrocinadores novos, né? E a gente acredita que o ano 2018 possa ser melhor do que o ano 2017 e que possam aparecer mais parceiros para que o campeonato possa ficar mais forte, que os clubes também possam ter mais condições de poder de investimento nas suas equipes. Eu acho que é muito benéfico, já que a TV Atalaia está fazendo essa cobertura, né? Isso para muitas pessoas que não vai ao estádio, que não pode ir ao estádio. É muito importante, é um grande incentivo, é uma fórmula de trazer mais torcedores para o estádio e assim que a gente possa também ter mais arrecadações. Vai ser bom demais, com certeza. Gente, vou encerrando o programa de hoje, mas antes quero mandar um beijo para a dona auxiliadora lá do bairro Suíça e beijo também para a Patrícia da Milidora, loja que me veste as próximas duas semanas. Inclusive, ela chegou de viagem, está cheia de novidades, vou aproveitar, vou correndo para lá. Beijo para os flamenguistas, fui!